Hoje eu quero dançar com você Pra sentir teu corpo no meu E ao som de uma canção bonita De dizer que te amo, meu bem Nos meus sonhos você sempre está E aumenta a todo instante O desejo de ser o seu amor Ser feliz e te amar para sempre O desejo de ser o seu amor Ser feliz e te amar para sempre A primeira vez que você me olhou Vi nos olhos o mais por amor E os sonhos que tive contigo Em verdade hoje se transformou A primeira vez que você me olhou Vi nos olhos o mais por amor E os sonhos que tive contigo Em verdade hoje se transformou Hoje eu quero dançar com você Pra sentir o teu corpo no meu E ao som de uma canção bonita E dizer que te amo, meu bem Nos meus sonhos você sempre está E aumenta a todo instante O desejo de ser o seu amor Ser feliz e te amar para sempre O desejo de ser o seu amor Ser feliz e te amar para sempre A primeira vez que você se transformou A primeira vez que você me olhou Vi nos olhos o mais por amor E os sonhos que tive contigo Em verdade hoje se transformou A primeira vez que você me olhou Vi nos olhos o mais por amor E os sonhos que tive contigo Em verdade hoje se transformou A primeira vez que você me olhou 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 A segunda vez que você me olhou